oi pessoal tudo bem, então bora criar nosso vidrozinho, nosso material de vidro, você pode estar usando para arquivis, vidrozinho básico padrão então como é que faz para criar, então aqui você vem, conteúdo do direito, material então aqui você vem e coloca o nome, vidro, então aqui você já pode abrir, vamos lá, então você abrindo o teu material, todo o material da engenharia assim, você vai ter nodes, você pode estar conectando texturas, controles e etc, você tem infinidade de coisas aqui, você pode estar fazendo então a gente vai criar um vidrozinho básico, você pode viajar aí, quando você quiser então vamos lá, então aqui, primeira coisa para criar um vidro e você vai vir aqui, e obviamente o vidro não vai ser um modo opaco, vai ser translúcido translúcido, pronto, beleza, joguei, só que ele me trancou um monte de opção você vem, clica nele, desce aqui, e vai ter o light mode, então você pode escolher um dos dois últimos aqui escolher o último e aqui a gente já pode criar os comandos e como é que eu criei um comando você vem aqui ó, com o direito, com o molde vamos basicamente a cor do meu vidro então vamos colocar o nome cor e antes de continuar criando os comandos, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar e vamos explicar uma coisinha básica do material que é importante saber e na engine existe o material pai e os derivados dele, que são as instâncias ou filhos então você nunca vai criar vários materiais pais de vidro por exemplo, você tem na tua cena, tem o vidro bronze tem o vidro da esquadria que é meio transparente, tem o vidro que é, sei lá, tão diferente você nunca vai criar um material pai para cada vidro desse você vai criar um pai e os filhos vão variar nisso aí então por que você faz isso? por que você não sai criando material pai doidado, diria assim porque isso vai pesar a engine é feita para estar otimizada ao máximo para o tempo real se você faz isso, vai pesar no produto final como também quando você abrir você já deve ter aberto qualquer cena na engine a primeira vez que você abriu tua engine foi abrir qualquer projeto ali demorou para abrir porque estava compilando sombriadores você via lá o visiozinho compilando sombriadores seis mil, dez mil, depende da cena que você está abrindo e isso é os materiais a gente está pegando os materiais que estão em código e vai transformar em algo para eu estar vendo você abre aqui visualmente na tela então quanto mais pais você tiver mais sombriadores na tua cena vai ter e obviamente mais tempo de para abrir a tua cena vai ser vai demorar mais então tenta fazer isso você cria um pai para cada centenas centenas não, dezenas de itens depende muito do tipo de material mas nunca sai criando um pai para cada item então vamos lá então aqui pessoal a gente obviamente cria o filho distância e é ele que eu jogo na cena você não joga o pai você pode, pode mas joga os filhos deixa o pai quietinho aqui deixando ali então ele está comprando ele está até compilando aqui os sombriadores beleza então aqui a gente vem e vamos criar os outros e vamos abrir vamos abrir também a instância abri ela então está vendo aqui controle eu criei o controle aqui então vamos criar um metálico então promove então metálico aqui vou colocar o nome vou deixar ele vou deixar ele zerado espécula metálico é aquela característica teu item é mais metálico ou não zerado não é metálico e um é metálico espécula que que é isso espécula é o reflexo do teu item no caso aqui no vídeo então zerado ele não vai refletir nada e um ele vai refletir tudo rugosidade rugosidade é se teu item é liso ou poroso então ser liso pessoal não necessariamente quer dizer que vai refletir puro seria assim então tem essa separação aqui na engine vamos aqui então zero é completamente liso e um completamente poroso então aqui eu vou colocar zero beleza o que mais a gente precisa opacidade nível de transparência do teu vídeo então vem promove obviamente não é zero porque ele é zero não existe nada tão transparente assim então coloca 0.3 opa foi na rugosidade aqui voltando pro zero e aqui zero ponto três já tá aparecendo alguma coisa ali e por último e não menos importante nada seria acho que o mais interessante aqui é a refração então vem promove puxa então a refração aqui na engine ele pode variar um pouco dependendo do sistema de renda que você tá usando se você vai usar o path tracing é você vai usar o índice de refração fisicamente correto que você encontra as tabelas online de tabelas de IOR na internet dizendo ah o vidro vai ser um 1.5 de IOR líquido vai ser 1.3 um cristal vai ser 1.2 então tem isso você tem as tabelinhas na safira sei lá 0.45 certo mas só se você usar o path tracing aqui você por exemplo meu vidro é vidro então vou jogar 1.5 mas pro lume isso pode variar um pouco o lume tenta simular o esse essa variável mas ainda não tá lá então a gente vai ter diferença de controle aí então aqui eu vou deixar 1.5 assim mas a gente vai tá mexendo fora desse 1.5 beleza então aqui vamos renomear eu nem renomeei especula vulgosidade e refração ou IOR se você quiser abreviar e sem refração e sem refração beleza então aqui ó você tá vendo que não tem nada aqui de controle mas quando der o apply bom apareceram todos então esse é um ponto forte também do da instância meus controles estão aqui eu vou ver mais em tempo real o controle ali então a gente já criou basicamente um vídeo um IOR ali ó a instação e aqui você controla tudo flexo o IOR ele fica bem distorcido que isso aqui não é fisicamente correto tá vendo ali que eu falo aqui não tá muito interessante não mas depois a gente vê como vê isso o metálico então o metálico tem uma situação interessante e com a higiene então se você colocar o metálico 1 certo você não vai ter reflexo porque ele depende diretamente do a cor base aqui e ele que vai criar a cor você quer um vidro bronze quer outro tipo de tom de vidro você vai depender do metálico mas na verdade no vidro geralmente é isso você depende do índice metálico pra estar gerando o cor então aqui ó se eu tiro o metálico já era e beleza então a gente criou aqui a opacidade obviamente ó e a rugosidade ela tá mais suave certo pela questão do das reflexões novas da 5.1 então ele tá de certa forma passando por cima não deveria aqui certo pessoal então basicamente é isso mas o que a gente pode criar mais então comentei que o ior tá muito doido tá vendo ó muito louco de droga ali então vamos corrigir isso então a gente vai usar dois comandos de ior certo nessa questão do lumen para tá deixando ele mais próximo com o vidro mesmo então a gente vai tirar uma cópia dele então a gente vem e faz o primeiro seguinte a gente coloca ior interno coloca índice vamos aqui copiar esse ctrl c ctrl v e coloca esse ior como ex externo ex externo ex externo beleza e agora como é que eu conecto esses dois nesse único node então a gente vai usar outro outra variávelzinha aqui a infinidade que tem na engine certo tem um monte de coisa aqui você pode tá brincando então quem tem limite é município aqui não tem muito limite não você tá brincando aqui não certo mas a gente vai criar um aqui específico que seria o linear interpolate que ele vai combinar os dois de certa forma ele mistura mistura os dois comandos então você vem puxa daqui de cima coloca ali linear bom e conecta o externo no b então o externo é b certo pessoal o externo pode ser a não senão vai ser o interno então aqui a ordem influencia beleza então aqui a gente criou isso só que não vai ter muita influência não certo se aplicar pode alterar mas não vai ter muita influência tá vendo porque a gente tem que criar um fresnel ligar no alfa para dizer olha tu vai controlar a partir de determinado ponto do meu material e o a vai controlar a partir de determinado ponto do meu material então o alfa vai cuidar disso então a gente vai usar o fresnel o que que é o fresnel fresnel é um fenômeno que acontece quando você olha um item poroso de cima diria assim vou imaginar um reflexo mas pode ser qualquer coisa tá vendo um item poroso com a câmera de cima e você vai inclinando a câmera tá bem paralelo assim acontece muito com asfalto já percebeu isso no asfalto você começa a ver que ele vai refletir alguma coisa por conta da angulação da câmera então o fresnel ele vai fazer isso então aqui eu tenho meu item aqui de frente eu tô vendo uma coisa e nessas extremidades ele vai gerar outra então vamos lá então aqui você puxa o fresnel então o fresnel serve pra um monte de coisa especialmente pra tecido então aqui ó botei o expoente e é ele que a gente vai usar então aqui 5 então vou aqui e ligo no alfa e vamos criar um controle e vamos criar um controle é bom ter um controle desse aqui pra você entender então promove então coloca controle o fresnel e vamos colocar o 5 como tava o padrãozinho que tava aqui o padrãozinho que tava aqui e e certo aqui beleza então aqui a gente vem e aplica e vai aparecer lá e vai aparecer lá ior interno e externo então vamos entender o que aconteceu aqui agora é então vou voltar aqui vou deixar os dois pra gente ver me chapou também e aqui o que que eu geralmente faço eu não controlo o fresnel da parte interna eu deixo ele geralmente zerado zerado aqui no ior e1 e o fresnel eu vou mexer só na parte externa nas extremidades aqui como eu comentei tá vendo que ele tá afetando só então a gente tirou aquela distorção estranha que a gente tinha negativo parece que deve ficar mais legal mas aqui é aquela questão como eu falei é não vai seguir a lógica do fisicamente correto ainda então você pode variar aqui eu vou colocar negativo 0.8 negativo não ainda é positivo mais 0.8 tá vendo ali e o fresnel ele pode ser aplicado não só para refração ele pode sair aplicando para todos você pode copiar isso aqui ó para esse criar opacidade interna e externa outra interna e externa para todos e ligar esse mesmo fresnel em todos os alphas do lerp que você criar aqui esse é o critério aí tá usando só vai dar mais controle aquela questão se falta controle você cria não tem muito limite aqui não como eu comentei também então vou fazer o seguinte eu vou criar esse mesmo comando aqui para a opacidade para a gente ver o que que seria o fresnel direito puxando isso aqui para cima eu vou criar uma opacidade interna ctrl c e v e vou colocar externa e aqui eu venho ctrl c e v e faço a conexão tá e o alfa usa o mesmo você pode usar vários fresnos diferentes aqui precisa estar fixo a esse mas questão de facilidade usa só um então beleza eu criei um agora então vai aparecer lá externo e interno então vamos entender o que que é o fresno então aqui eu vou deixar o externo zerado vamos tirar a cor para a gente ver melhor vamos tirar o metálico também deixar assim então o externo já está zerado você já está notando aqui alguma coisa tá vendo eu zerei o externo e o interno está vendo ali olha só então isso é um fresno em ação adicionei agora o apastado e ele está fazendo aquele esqueminha que eu comentei e aqui você controla o fresno então o fresno é um degradê serve como degradê aqui aumentando ele vai diminuir isso é degradê você coloca o 12 fica mais suave você coloca o menos o degradê é maior então você tem esse nível de controle aí então fica a seu critério você está adicionando eu geralmente coloco em todos todos eu tenho um controlezinho ali para isso então aqui eu vou fazer o seguinte eu vou colocar a opacidade já que está aqui eu vou deixar interno 0.2 externo 0.5 está bem suave mas é aquela coisa vai aumentando e testando aí certo pessoal? e isso aqui basicamente o meu meu e o r está escolhendo então o r interno 0 e aqui 0.8 já estava melhor antes pode deixar 1.5 também mas tenta deixar próximo a 1 aqui é porque eu coloquei 0 não é 0 certo? o interno é 1 e o externo é 1.2 coisa assim é uma distorção mais suave aí do teu ior e corrigiu esse probleminha que acontece com o ior tranquilo pessoal? então esse aqui seria o materialzinho básico de vidro como eu falei você pode adicionar um monte de coisa pode adicionar textura tudo não tem muito limite certo pessoal? então seria isso se você curtiu lembre de deixar o like seguir o canal e até a próxima até a próxima e aí